Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, boa tarde, que esta tarde seja iluminada, preciosa e abençoada na tua vida, tá? Nós vamos agora juntos, unidos, realizar a oração que cancela a maldita da inveja, tá bom? Já prepara o seu copo com água, já prepara o seu lencinho, lencinho, como assim, bispo? Claro que eu vou te explicar, o meu tá aqui, ó, todos os dias, eu vou fazer durante três dias, tá? De três a sete, você vai orar com o silencio nos olhos, você vai passar na dor, você vai passar na enfermidade, nas dívidas, e vai falar, Senhor, eu não quero chorar de tristeza, só quero chorar de alegria, então tudo que me faz triste vai me fazer feliz. Toda lágrima de tristeza vai se transformar em lágrima de alegria, e ora com o silencio nos olhos, tá? Eu tenho certeza que Deus vai converter essa maldição em bênção, tá bom? Vamos lá? Compartilha aí muito, pra mandar essa oração que nós vamos realizar aqui agora, para o máximo de pessoas que você puder, e coloca também nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, no status do seu WhatsApp, me marca, já falei, me marca, olha, eu vou fazer o seguinte, hein, assim que essa oração chegar até você, eu vou lá nas suas redes sociais, quem me marcou, eu vou deixar uma bênção lá, um comentário de bênção, tá? E vou olhar o status do WhatsApp de vocês, para abençoar o celular de vocês. Então compartilha muito, hein, quero ver quem vai compartilhar mais em nome de Jesus, não esquece de me marcar. E se inscreve aqui no canal de bênçãos para receber as notificações diárias aqui, que são seis orações por dia, tá bom? Se inscreve tocando no sininho, na palavra a todos. No caso das outras plataformas, é só apertar em seguir, tá? Vai lá no Instagram, no Facebook, e por lá mesmo vocês me seguem, Instagram mesmo, todos os dias eu coloco uma palavra de um minuto, que abençoa tremendamente a vida das pessoas, tá bom? E não esquece de me seguir por lá também. Seguir no sentido figurativo, né? Porque seguir mesmo, a gente segue Jesus Cristo, tá bom? Então, prepara o seu copo com água, eu vou te entregar aqui a palavra de Deus, Deus me entregou. E em seguida, a gente vai orar no cancelamento da inveja. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você vê que a força que nós precisamos, ela vem de Deus, não é verdade? E isso é muito importante você saber, porque não tem como você buscar essa força no dinheiro, nas amizades, não. A força que você precisa, o ânimo, está em Jesus. Ele diz mais, ó. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Essa armadura, nós simplificamos ela como a presença de Deus, o Espírito Santo, né? Que ela vem por etapas, né? Aqui no caso, ela vem mostrando cada situação pra quem que serve. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para podertes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha a palavra diabo aqui, ó. Um nome, né? Diabo. Ele é real. Ele existe. Infelizmente, muitos pregam que não, mas ele existe. Ele é o mal em pessoa, tá? Ele diz assim mais, ó. Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que regiões são essas? Existem os demônios que ficam aqui na terra, né? Que perturbam aqui na terra. Esses espíritos imundos que são anjos caídos, eles atormentam individualmente as pessoas. Eles atuam nas pessoas. Porém, principados e potestades estão na região acima, uma faixa acima de nós, onde de lá eles atormentam toda uma cidade, todo um bairro, todo um país, todo um continente. São dominadores, ou seja, dali eles causam estragos terríveis. Você vê que existem países que o índice de suicídio é altíssimo, né? O índice de pobreza. Sabe por quê? Porque ali a corrupção é tanta que o mal fica ali se alimentando dessa corrupção, se alimentando dessa angústia, sabe? Dessa pobreza, desse sofrimento. E ali ele vai se fortalecendo, porque não tem ali pessoas que se fortaleçam na fé para orar. A Bíblia fala, orai pela sua cidade, pela paz na sua cidade. Sua cidade tendo paz, você terá paz. É o nosso dever nos revestirmos com o Espírito Santo, orarmos, jejuarmos para que o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, as autoridades que foram constituídas por deuses políticos. Nós temos que orar para esse povo não ser usado pelo inimigo. Nós temos que orar pelos nossos policiais, orar pelos bombeiros, orar pelos nossos médicos, pelos profissionais, porque eles são autoridades aonde eles estão. E uma vez que o inimigo usa ali uma autoridade, todo mundo é prejudicado. Toda Bíblia fala de um juiz que era maligno, iníquo, que não temia nem a Deus. Todo mundo ali era prejudicado, porém uma mulher se posicionou com perseverança e fez aquele juiz se curvar diante dela. Tem que ter alguém nessa casa aí de fé, tem que ter alguém nesse trabalho de fé, nessa rua aí, sabe? O seu bairro se posiciona, ora, e esse principado do Satanás vai sumir daí. Quem manda aí é você, porque onde tem um servo de Deus, o reino de Deus se estabelece. Você é o corpo consular do reino de Deus. Onde tem um corpo, por exemplo, aqui em São Paulo, tem o corpo consular, né? A embaixada ali da França. Naquele pedacinho de terra quem manda são as leis da França. Então, onde tem um servo de Deus, o reino de Deus que manda e se estabelece. As leis do reino que se estabelece ali. Tá bom? Isso a gente entende pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. É maravilhosa a palavra de Deus, né? Pega o seu copo com água e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, juntamente com todas as suas ovelhas, cancela a praga, a maldita da inveja. Faz cair por terra. Destrói essa porcaria, meu Deus. Cancela o olho gordo, cancela a cobiça, destrói esse mal. E protege as suas ovelhas, guarda as suas ovelhas. Livra elas de todas, todo o principado, potestade. De todos os trabalhos que Satanás tem usado as pessoas pra fazer. Nós determinamos que a inveja está cancelada. Consagre o nosso copo com água, Senhor. Quem beber seja livre e curado. Que o Senhor possa recolher as lágrimas de cada um, meu Deus, o seu odre santo. E em nome de Jesus, remover tudo aquilo que faz essa pessoa chorar. Toda lágrima de tristeza. Isso vai mudar, meu Deus. Eu declaro isso. Eu abençoo a mesa com farturos, pratos com bonança e as mãos com a tua bênção, Pai. Nos te pedimos isso, te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água. Glória a Deus, que maravilha, hein? Que bênção. Me chama aqui pra solicitar a sua estola sacerdotal, pra ajudar no aluguel da igreja. Se assim, Deus, colocar no seu coração, tá bom? Nós vamos precisar muito, muito daqueles que podem estender as mãos. Eu vou mandar a estola de presente aí pra todos que estão ajudando a obra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Se precisar, é só chamar.